E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon Nós estamos aí, compramos esse Mad Snacks, não sei se é assim que se fala, mas vamos que vamos aí Então galera, brota o like de vocês aí, deixa no comentário quem tá jogando esse jogo aqui Topzera, tá o link pra baixar ele através do APK Puri, vai ficar aí na descrição E ele tá em pré-registro na Play Store, beleza? Vamos partir com tudo aqui, vamos partir pra nossa gameplayzinha aqui, nosso segundo de dragão né, dinossauro não né Dragão, tô querendo trazer um jogo de dragão também pra você, de dinossauro pra vocês Mas ainda não sei qual, tá, quero ficar com tubarão, dragão e dinossauro aqui no canal e mais o last day que é de zumbi né Então vamos lá, vamos lá, vamos lá se você ainda não acompanha essa série aqui, cara, o jogo tá, esse joguinho aqui tá, pega logo a douradinha aqui ó, show, show Aí as paradas começam a fluir né, pega o dourado ali ó, porque eu evoluí né, então já viu né O começo é muito simples, muito fácil, um baúzão aqui ó, boladão, show, pega essas ovelhinhas aqui ó Aí moleque, aí sim hein, o bicho é cavernoso, ih rapaz, essa bomba aqui não dá não hein Pega essa formigota aqui, vamos descendo aqui né, vamos descendo aqui ó, de boa, no miudinho, no sapatinho Opa, essa daqui também não dá pra pegar, tem que ser o, um dragãozinho, que isso aqui rapaz, não tinha visto não Esse aqui também não dá pra pegar, tem que ser o L, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e que isso, tá atirando a gente, toma, toma, não vai atirar não mano Que isso, pegamos bonito aqui, não sei nem que, que que foi aquilo ali que nós fizemos Opa, ah, tuba, eu pensei que era um dragão ali ó, ah moleque, ó, ele dá arrasante mano, ele dá arrasante Ih não, aqui tem que ser um tubarão maior pra poder quebrar ali ó, pega ali, caraca, nosso bichinho aqui é carne de pescoço Pega ele ali ó, show, ih moleque, aqui ficou bonito hein, aqui ficou top, aqui ficou topzera mesmo, dessa aí ó, arrasante dele Aí, Y, show, ih moleque, que isso não, aí a gente tá de maldade com o geral, ó, olha o bocão aberto dele Ih, 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 moleque, que que é isso Ai, pimenta, pega a pimentinha aqui ó, show Letra G, caraca, o mapa é grande né cara Não sei nem se tem outros mapas aqui ó, beleza, show, trituramos geral Vamos lá, estamos subindo Opa, esse revista aqui a gente não pega né, mas caraca, pega essas paradinhas aqui ó Tá bonito, tá bonito, vamos descendo aqui ó Ih, rapaz, aqui eu já peguei o baúzinho aqui, que eu fiz um teste com ele aqui ó Pega aí ó, vai, vai espetar a manha, rapaz, não vai Ó, 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 vamos descer aqui direto aqui ó Isso aqui também não dá pra gente pegar, beleza, show Pega aí, caraca, um montão de bicho aqui debaixo da... Caraca, sai turba, sai e vai morrer assim Aí o pescador ali, pega ele Caraca, dá pra gente mergulhar aqui debaixo da água e tudo ó, rapaz Ó, vamos subir aqui, que aqui não é nosso habitat né Vamos subir aqui, que aqui não é nossa praia Pera aí, ai, quase que ela pega a gente Como é que eu subo aqui, o cara sai daqui moleque Peguei aquele dragãozorte ali bolado, peguei aquele morcego ali, olha isso Vamos lá, pega os morceguinhos todinho aqui Ih, pega umas paradinhas das bruxas aqui ó Pega esse... Ah, mexe o pé, formigão ali boladão Não é formigão né, é aranha né A verdade é essa, é aranha, vambora Por aqui a gente sai, por aqui a gente sai Beleza, já sapeca todo mundo aí Boa garoto Pega esse... O urubu ali, nem sei Ah, peguei ele Pega as ovelhas todinhas aí, ó Show, pega a vaca A vaca a gente não pega não Beleza, 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 beleza Vamos pegar aquele cara que tá com... Isso, aí sim ó Aí sim a gente taca fogo em todo mundo Taca fogo em todo mundo Pega aí ó, show Pega outro dragão aqui bolado Aquele dragão ali Ih, pegamos o verde aqui ó A gente consegue pegar eles? Vamos, vamos, vamos Pegamos aqui ó Tem um camarada aqui atirando na gente Eu quero pegar outro Tem outro dragão vivo aqui Caraca, olha quantos Que isso? Se vimos de nível, é isso mesmo? Show, show de bola, beleza Que isso aí? Ah, moleque Vamos lá, vamos lá Ih, aquela parada de atacar a gente, hein Ah, mas eu vou a forra quando ficar maior Vocês vão ver só Vocês vão ver como eu vou a forra de vocês Quando ficar maior Ih, aqui não quebra, né Vamos tentar subir aqui Não dá, né Ou dá por aqui Ih, rapaz Tem umas paradinhas aqui ó Show, vou morrer não Vou morrer não Vambora, vou morrer não Pega, cadê, cadê Ai Caraca, não consegui comida Não consegui comida Ai, peguei na hora aqui ó Comidinha aqui Ah, morri, cara Morri Vamos gastar aqui uma geminha aqui ó Vambora, vambora Isso, garoto Pega a pimentinha aí ó Show Pega esse dragão amarelo aí ó Boa, 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 boa Vamos lá, vamos lá Sapeca aí ó Show Dragão verde Ih, moleque Aqui, aqui Ah, pensei que era Pegar uma bruxinha aqui ó Pegar uma outra Caraca, uma parada bizarra ali Mano Boa, boa, boa Turba, boa, boa Frita geral aqui ó Frita geral aqui ó Show, show Ih, moleque Eu vi uma parada aqui diferente Aqui em cima aqui ó Ah Show É ouro pra gente, né Ouro é sempre bom, né E essas paradas aqui Será que é boa? Essas paradas aqui Com os olhos Sei lá A parada O que é isso aqui? Mexe o pé aqui, turba Não dá Não dá pra pegar ele Beleza Vamos lá, vamos lá Explodir ali, né Pegamos Ele salvou a gente Esse dragão ali Pega Pega eles aí ó Hi, hi, hi Come ele Come ele Opa, opa, opa Come Show E olha lá Ele ataca a gente, né Mas a gente sapeca Beleza Ah, safado Ah, moleque Subimos de nível É isso mesmo? Tamo bem Tamo bem na fita, hein Tamo bem na fita Caraca Um dragão diferente Um nível a mais A gente tira uma onda, né Beleza Não deu pra destruir Aquela parada ali Tinha que dá pra destruir Porque a gente aqui é mal, né A gente aqui é mal Beleza Show Letra R Aqui, ó Beleza Show de bola Depois eu vou ver Como é que a gente faz Pra Como é que se diz? Ih, opa Que parada é aquela ali Aquela parada ali Explode a gente, viu Mexe o pé Mexe o pé, tuba Ah, quebramos aqui Depois eu vou ver Como é que faz Pra Essas paradinhas aqui, ó É top, hein Olha quantos Pega eles aí, ó Tem mais pra cá? Tem mais pra cá, ó Ah, tuba Explodi Aqui, legal Aqui Vamos de novo aqui Vamos ver, ó Consegui umas pontuações Top aí, beleza Show de bola Olha isso, malandro Consegui bastante ouro aqui Isso é muito importante Aqui pra gente Evoluir Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui 1600 de ouro Não vou gastar ouro Nele agora, não Ih, não vou gastar ouro Nele mesmo Vamos lá Vamos de novo Nesse aqui mesmo E vamos que vamos, tá Vamos que vamos Que Cadê? Fecha aqui Beleza Vambora 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 Capicobra Vai fumar aqui De novo Aqui Mais uma gameplayzinha Aqui Que eu quero Ficar como Irado aí Com ele aqui Depois dá pra gente Upar ele, né Pro nível Dá pra upar os dois Ali, cara Porra Joguinho Da hora Que jogo massa Cara Que jogo massa Vamos lá Vamos lá Beleza Show 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 De bola Vamos lá Vamos com tudo Aqui, ó Pra que vocês Rebiste todinha Aí, ó Ô, moleque Caraca Olha isso Olha isso Pega aí, ó Show Ô, moleque Pra gente passar Pela essa rebomba Que tinindo, né Pega geral Aqui, ó Pega aqui, ó Pega esses Ah, moleque Esse aqui Esse aqui Que fica girando Ele espertinho, né Ele espertinho Então, beleza Vamos pegar ali, ó Vamos lá Ele sempre bate Na gente Uma vez, né Mas depois Tapeca ele Depois a gente Tapeca ele, cara Beleza Beleza Show Dragonzort Boladão, malandro Dragonzort Boladão Ih, apá Ah, moleque Desce aqui, ó Ah, não acredito Pô, muito rápido Assim, cara Explodi Despedacei Despedacei, cara Me despedacei Todinho Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Tamo junto aí Consegui até fazer um Zorinho aqui Legal, ó Aumentou ali, ó Olha isso Não aumentou muito não Não aumentou muito não Beleza Subimos pro nível 6 Nós estamos em nível 6 aqui Tá bonito Deixa no comentário aí Quem tá jogando Esse jogo aqui Vamos ver aqui Esse aqui Esse ovo aqui Em 5 horas Aqui tem umas paradinhas Aqui Aqui, ó Ó Caraca 12 gemas Pra desbloquear Esse candango Aqui Eu não vou Desbloquear ele não Esse aqui Eu vou desbloquear Vou fazer uma gameplay Depois com ele Beleza Deixa no comentário aí Quem tá jogando Esse jogo aqui Porque o jogo Tá top Valeu Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tamo junto Abração Fui